olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do chico web estou lá vem abraço aqui é chegar eita aqui é abraço para todo mundo eita muito abraço é muito abraço dizer bom dia para as nossas amigas tudo bem com você e aí como é que você tá tá bem como é que tá por aqui todo mundo bem que maravilha e ali é a Bruna você tava difícil Bruna você tava com uma farinhada ali cortou o dedinho rapando no andioca é a farinhada ali Bruna você tava difícil começar as aulas segunda né né começar as aulas segunda e é isso aí vamos entrar vamos entrar vamos entrar na casa aqui da nossa amiga Francescarla já chamar aqui aqui o feijão tá cozinhando e aqui eita que maravilha que maravilha Oi como é que você tá tá bem hein a foto é que maravilha olha o nosso amigo Lai chegando aí tá com saudade do Lai olha só olha Lai entrega para nossa amiga Francescarla olha só e entrega para nossa amiga Francescarla são frango peixe bastante frango e bastante peixe viu e dizer que os peixes tá pulando viu olha só Eita que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha é isso olha só meus amigos já estamos aqui sentado né virar um pouco para cá por causa das do reflexo da janela dizer que já estamos aqui com a compra na casa da nossa amiga Francescarla ontem mesmo estive aqui a nossa amiga Francescarla disse que estava em casa mas eu não vi foi que eu eu fui diferente de manhã e eu vim logo aí quando eu cheguei eu botei a luz na pradinha para eles não faziam comida eu não gosto da porta aham é que ela ela disse que deixa as portas fechadas por culpa o Armino não ir para para a beira da BR né é porque eu quero pegar as bicicletas eu quero estar tudo correndo ali é perigoso é perigoso eu quero ficar ali no terreno né mas vem de sentar na pista exatamente aí vem um carro desanda no barro anelas é e agora todo mundo de férias em casa né vai começar a segunda-feira ainda bem né é hoje é sábado né então segunda-feira começa as aulas dizer que aqui vem uma compra do nosso amigo você sabe quem mandou para você sabe quem é o nosso amigo Newton Meira de Osar São Paulo ele mandou que uma compra para você uma cesta no valor mandou de duzentos reais e também mandou cem reais de mistura né peixe frango que nem falou Chico leva peixe leva frango e nós pode até pegar essa compra e levar colocar aqui em cima da mesa para nosso amigo ver colocar dentro do armário né dizer muito obrigado nosso amigo Newton Meira de Osar São Paulo dizer obrigado por você estar aqui junto com a gente assim como outras pessoas que estão nos ajudando nesse trabalho é óleo é manteiga é massa de milho é leite dizer o nosso amigo com certeza lá fica tão feliz de ver a compra chegando assim que nem nós também né feijão café açúcar é uma é uma cesta básica só que essa cesta básica agora tá vindo até até a mistura é carne que de primeira não levar nada muito era só esse básico só mesmo né até para não não andar transportando frios né biscoito é bastante coisa bastante bastante alimento vem do nosso amigo Newton Meira de Osar São Paulo dizer a parte de arroz isso e a gente fica muito grato por tudo isso e lá tem o frango lá né já 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 falamos no início do vídeo e aí desconto café sardinha óleo açúcar macarrão macio de milho manteiga feijão eita que maravilha que maravilha né isso saber que os nossos amigos estão lá lembrando da gente né isso e depois é isso aí obrigado muito obrigado nosso amigo Newton Meira de Osar São Paulo como é que tá casa conseguiu o que que nada de conseguir cobrir essa casa de paga eles cobraria quanto para cobrir essa casa seu chico o máximo que uma pessoa vai ser vinte reais para um ou quinze pelo aí dando vinte reais para cada vinte ou assim e são em quantas pessoas que poderia é é quatro né tem um carlinho aí três né a gente arruma três faz quatro com ele porque tem que amarrar o da palha aí as palhas ali aí um pouquinho de correria a gente tem uns quatro meses uns quatro pessoas é com ele né só mais três aí daria vinte reais para cada um daria certo o que a gente faz com cada um uma troca de quídea né se tem que os vinte reais vem na hora né a gente pode marcar para dizer assim ah de graça eu acho que isso não vai porra não vai não o pensar deles é isso aí o pensar deles que não vem né é infelizmente não é só aqui na região da nossa amiga Francis Carla é em outra região também tem essa 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 é carença de pessoas para para cobrir casa de paia você entendeu não é a Francisca também agora tá falando em pagamento para cobrir para as pessoas ajudar e não é só você que tá fazendo isso muitas pessoas também acaba tendo que pagar para poder arrumar alguém para cobrir entendeu então é isso aí infelizmente essas pessoas que gostavam de fazer isso essas pessoas hoje já não pode mais e já estão com dificuldade até de saúde né aí os os mais novos já tem cada todo já tem suas casinha de telha e aí não quero mais tá fazendo isso infelizmente passamos passando por isso por esse momento mas vai dar certo não é isso agora nesses dois dias pessoa perguntando para a Francisca ela dizendo que a Francisca ela como é que como é que a Francisca ela tava ele está bem ela tá bem né até o nosso amigo Nilton Meira tava perguntando por que que você tava quebrando coco lá lá naquele canto da casa eu digo que é porque a casa foi tá sendo para ser coberta e não foi coberta e aí a gente fala com eles matam eu vou tal dia eu vou de tarde eu fico só enganando a gente porque eu acho que a gente jogar né você tipo vinte reais quinze já fez de gente só um não dá conta só um não dá conta não dá não porque tem que ficar um amarrão botando palha você sabe como é isso eu sei como é que é eu sei como é que funciona eu sei mais ou menos como é que é e aí as dificuldades também que vai aparecendo disso aí eu fico só marcando vou de tarde volta a hora e não vem não tem como não vem é isso mesmo é mas e mas é assim tudo tudo que nem sempre eu digo na vida tudo passa né uma hora consegue cobrir essa casa e e a palha já foi tirada né tá toda tirada então agora só é mesmo só cobrir né e logo aparecer alguém que ele vai ajudar cobrir né isso eu sei que ia falar alguma coisa para ficar à vontade eu quero mandar um abraço para mim também para a madrinha Donelina para a Rosa para todos os meus amigos todos os meus amigos todos os nossos eu vou pegar uma notinha que eu fiz aqui vai lá vai pegar uma nota olha só vai pegar uma nota das pessoas que ela quer mandar um abraço né mandar um abraço para os nossos amigos e amigas eita olha só é dizer que nessa região estão de farinhada já faz dias né faz dias desde junho junho começou as farinhadas aqui na região o bom é escrever e destacar a folha para poder é a nossa os amigos vão estar dizendo assim será que o meu nome vai estar na lista da Francis Carla né nossos amigos lá que estão nos assistindo as pessoas querem também que lembrar saber que a gente também tá lembrando deles né dizer que a gente lembra de cada um dos nossos amigos todo santo dia dizer muito obrigado meus amigos e minhas amigas que nos assistem que faz como a gente fazer esse trabalho trabalho feito com dedicação ao próximo e saber e dizer que é fazer o bem isso ali a quem a gente é muito grato de estar de estar com essas oportunidades ainda você pode estar dizendo que a Francis Carla está dizendo que não está encontrando a a lista que ela fez para mandar abraço mandar alô para as pessoas a gente pode estar já preparando já para o próximo vídeo né isso já se preparando para o próximo vídeo e aqui no próximo vídeo a nossa amiga Francis Carla vai se preparar melhor não é isso hahaha eu posso deixar dentro de um vídeo aí a gente vai pegar só a listazinha nessa coisa exatamente eu sei que a gente vai deixar a lista já acha se não achar fica para o próximo vídeo os nossos amigos estão sentindo e feita não foi dessa vez vai ser do próximo viu comentário bom nos seus vídeos torcendo por você né isso que maravilha isso é bom demais olha só depois de muito tempo a nossa amiga Francis Carla show depois de muito tempo a nossa amiga Francis Carla show e dizer obrigado eu vou mandar um abraço para Irene Silva de Souza e dizer obrigado pelo comentário viu seu Chico agora eu não sei qual a cidade ela não botou viu aí depois ela coloca a cidade aí tem outra Malvira Duarte também manda um abraço para ela Malvira Duarte e eu também não colocou a cidade ela não colocou nos comentários seu Chico aham não sei qual a cidade dela certo não sei que eu estou mandando um abraço para ela Malvira Duarte e a outra também é Sebastiano Araújo um abraço também Sebastiano Araújo não tem o nome da cidade eu não sei qual a cidade que ela é uhum e outro abraço para Osaias Cordovil um abraço também ó Osaias Cordovil um abraço para ele também agora não tem a cidade eles não colocaram no comentário certo Osaias Cordovil um abraço também e um abraço para Newton Meira São Paulo né Sebastiano Osar São Paulo Osar São Paulo e para minha madrinha Dona Helena Caruaru Pernambuco e para Rosa São Paulo também e Sebastiano Araújo Rosa São Paulo também um abraço para todos e para as outras minhas amigas tem muitas e um abraço bem apertado para o meu padrinho senhor seu Kiko de Santa Catarina um abração para ele obrigado muito obrigado um abraço para todos às vezes a gente a gente eu gostaria exatamente de fazer exatamente isso mandar um abraço para cada um dos nossos amigos que nos assistem todo santo dia só que por por aquela questão de hora eu posso me esquecer de alguém às vezes eu evito mandar abraço para as pessoas mas que as nossas personagens vem enquanto está mandando abraço a gente também a gente fica feliz por isso né de fazer exatamente essa parte que a gente poderia estar fazendo mas como a gente não quer cometer um erro de esquecer de alguém que nos ajuda todo santo dia estar todo santo dia com a gente a gente evita a estar falando citando o nome dessas pessoas até porque eu espero que nossos amigos entendam né que eu poderia dizer ah Chico mandou um abraço para mim manda mas eu digo assim olha milhares de pessoas nos assistem aí eu vou mandar um abraço para uma pessoa só não eu quero mandar um abraço é para todos todos que estão aqui junto com a gente nessa corrente do bem espero que as nossas amigas entendam né ter entendido o recado e o que eu estou falando porque eu estou falando isso de coração eu estou falando com a minha humildade de dizer que eu gostaria de abraçar cada um dos nossos amigos que está nos assistindo nesse momento um abraço para todos aí quando eles colocam eles colocam o nome da cidade porque é melhor de não citar né porque os outros raros tem o seu Kiko Jaceiro Helena, Rosa é o Nilton Meira todos nós já está sabendo e tem outros também está torcendo pela gente exatamente e vai ficando por aqui mais uma família feliz para todos um abraço vai ficando por aqui mais uma família feliz com alimento em casa e a gente também fica feliz de poder dizer que estamos fazendo parte dessa felicidade dessas famílias a corrente do bem a corrente do bem fazer o bem se olha aqui é bom demais valeu tchau tchau Tchau.